Eu entro no meu nome, na minha pessoa, e eu amo e ela amo eu também, eu estou casado com a função de 4 anos, mesmo com uma mulher bem pesquisa, verdade, não é uma companheira que eu vi com ela, mas eu sou uma pessoa que eu amo demais, mano, é o cara que mais ama na vida, eu amo a minha pessoa, eu amo a minha pessoa, não adianta querer amar uma que eu sonho e para salhon, com uma namorada, fazer seu caminhão, voar a chuvem. Meninem que uma Andre e paraands toda a vida, eu tenho um cara tão tranquilo que... Onde vem, vem, vem te buscar Saudade vai, vai, saudade vai Eu quero ser meus amigos, eu quero eu quer isso também Não quer que minha minha atrapa ai não conversa comigo? Converta comigo sem você, mas nem conversa comigo por lá dentro Minha vida conversa comigo O cara mais querendo soube até, o cara mais querendo. 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 Seu voto aqui! Já rola no vento. Vila estrada em seu caminho. Deixa eu votar! Deixa eu votar! Gravando o vento, a sombra de estrada. Tá gravando! De seu sonho ir pra Nova Iorque, levar a namorada. Fazer seu caminho voa na rua. Vem! Mas enquanto eu estou na estrada. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem. De buscar. Pega uma moto aqui na lua. Vai lá e vai lá. Saudade vai, vai. Saudade vem, vem, vem. Saudade vem, vem, vem. Saudade vem, vem, vem. Saudade vem, 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 vem. Você não pode brincar. Esse negócio é um negócio que eu não bico bem. Ei, Bob, você não pode brincar.